Esta Casa, Sr. Presidente, deverá enfrentar outras matérias afetas a questões federativas, além do projeto de lei de que trata da redisposição dos rotos de petróleo, no que se refere à chamada guerra fiscal. Tem ocorrido avanços nas negociações entre as unidades da Federação e já nos aproximamos de um acordo em torno do projeto de resolução do Senado de nº 72 de 2010, de autoria do nobre senador Romero Juca, que trata das alíquotas de ICMS nas operações interestaduais com mercadorias importadas. É importante, de fato, que aprofundemos os debates acerca das questões federativas, não apenas no que se refere à redisposição dos rotos, o petróleo e a guerra fiscal, precisamos caminhar no sentido de um modelo mais equilibrado para a nossa Federação, pois que hoje se pode observar é uma petrofia da União em detrimento das autonomias constitucionalmente previstas de estados e municípios. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como afirmei, são muitos irrelevantes as matérias que estão a exigir a atenção do Congresso Nacional neste ano de 2012. Além de tudo, o que já mencionei, posso citar ainda o projeto de lei do Senado nº 2004, de 2011, que transforma em crimes hediondos os delitos de concursão, corrupção passiva e corrupção ativa, aumentando também as penas para eles previstas. As diversas propostas que extinguem ou restringam o sigilo de votação do Senado e projeto de lei da Câmara, nº 98, de 2011, conhecido como Estatuto da Juventude, o projeto que define o ato médico, que hoje foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e deverá vir brevemente ao plenário para que nós possamos defini-lo e encaminhá-lo para a Câmara de Deputados. Financiamento público exclusivo de campanha, financiamento da saúde pública, a questão da construção de usinas hidrelétricas da região norte e a proposta de emenda à Constituição nº 33, de 2009, que estabelece a obrigatoriedade do diploma universitário para o exercício da profissão de jornalista. Todos esses assuntos de enorme relevância estão a demandar o exame do Congresso Nacional, neste ano em que os trabalhos legislativos serão finalmente encurtados em virtude das eleições municipais.